Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu coração, galerinha do meu Brasil que acompanha o nosso canal Mãe Caseia e Agora. Eu sou a Gisele, sou a líder empreendedora do grupo Esmeralda, sou da cidade de Americana, São Paulo. E se você quiser ser um consultor, se você quiser comprar, entre em contato comigo. Meu número é 996378854, na descrição do vídeo tem sempre falando, tá bom? E gente, lá vem ela, curtam o vídeo, compartilhem, deixem um oi, só um oi Gi, vai. Eu quero que todo mundo que assista esse vídeo deixe um oi Gi, combinado? Por que, gente? Isso daí ajuda muito. O sisteminha YouTube é curtida, comentário, visualização, pra ter a divulgação. Não é a quantidade de visualização, é a quantidade de curtida, interação com os comentários, tá bom? Então, deixa um oizinho que a Gi agradece, beleza? Então, vamos mostrar esses prêmios maravilhosos que a Gi recebeu na distribuição referente à vitrine 2, tá? Então, são os prêmios referentes à vitrine 2, né? De 2019. Nessa reunião, gente, nosso grupo, o grupo Esmeralda, ó, arrasou! Primeiro lugar em tudo que dava lá na distribuição. É, gente, isso mesmo. Então, vamos começar por onde? É tanto reconhecimento que a gente nem sabe. Mas vou começar por essa bolsinha, tá? Essa bolsa da Tupperware, ela não é uma bolsa térmica, tá? Então, olha que linda a estampa dela, tá? Por dentro, ela não é térmica. Eu vou mostrar pra vocês por dentro. Gente, o que tá aqui dentro não é prêmio, não, tá? Coloquei só pra dar de enchimento. Olha por dentro. Ela é tipo uma capinha mesmo. Não sei o nome desse material. Uma bolsinha pra transporte aí, tá? Mas ela é muito fofinha, gente. O detalhe, né, aqui, ó, o botão dela, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele tem um pouco, tem o desenho da fonte, né, que é a nossa, que tem todas as fábricas da empresa, né? Inclusive, a gente conheceu a principal, a da sede. Então, tá aqui essa bolsa linda aqui, Friends Forever. Friends Forever, tá aqui, ó, tá? E dentro da bolsa, eu recebi esse copo também, Friends Forever. Olha esse copo, que detalhes. Os detalhes desse copo, que coisa mais linda. Lindo, né? Fala sério. Então, tem esse copo todo trabalhado, Friends Forever, junto com essa bolsinha aqui. E como que a gente recebeu isso? Foi um prêmio de líder nota 10, que é um líder que cadastra, assim, uma de 8 na distribuição. Sempre tem um prêmio. Como eu cadastrei mais, né? Depois eu até vou já mostrar o que eu ganhei. Eu ganhei esse kit, tá? Aí, eu fiquei super apaixonada, né, gente? Olha que coisa linda. Tô decidindo se eu vou vendê-lo ou não. Minha mãe já falou, Gip, pra que você quer tanta bolsa? Vai, mãe, mas essa bolsa é tão linda, tão diferente. Gisele! Vai, mãe, tô pensando. Então, olha só. Tem esse outro kit maravilhoso aqui, das Instantânea Passarinho, né? Então, tem uma maiorzinha, tem uma menorzinha. E esse modular. Essas peças aqui, a G ganhou porque eu fiquei em primeiro lugar em recrutamento na distribuição. Yes! Primeiro lugar na vitrine 2 em recrutamento na distribuição, tá? Eu trabalho muito com recrutamento. Quem tá por perto, quem me conhece, vê meu trabalho, né? Sabe que eu saio pra rua recrutar. Fico, às vezes, no Facebook postando. Gente, eu faço de tudo, mas um pouco. Tem consultora também que me ajuda bastante. Passa indicação aqui, passa indicação lá. E a gente entra em contato, conversa. Então, a gente vai cadastrando, tá? Vai dando oportunidade a novas pessoas a entrarem no negócio, tá? Então, assim, tudo é com esforço, né? Nada é fácil, né? Então, tem esse modular aqui. Olha que lindo. Ele é em color embaixo. Aqui embaixo ele é um plástico mesmo, tá? E aqui em cima, ó, policarbonato, tá? Então, ele tem essas duas cores. Muito bonito isso aqui. Você é pra caramba dessa peça. Então, tem esse modular aqui. E mais essas duas tchiquinhas aqui, tá? Uma é de 575 ml e a outra é de 1.1 litros, tá? Então, são essas duas lindas aqui que a Gi tem aí. Essas duas, gente, quando eu ganhei, eu postei uma foto. Quem me acompanha já viu, né? Desses prêmios. E aí, já tá vendidas as duas. O modular, eu tenho uma pessoa que tá esperando passar até o preço. Mas, nada de negócio fechado ainda, tá? Então, deixar eles aqui do ladinho. Ou, pois, bem pertinho. Aí, né? Falando em Nutrimatics, nós do Grupo Esmeralda ganhamos em primeiro lugar também em vendas Nutrimatics. Isso mesmo. Da vitrine 2. 2. Então, ganhamos aqui o bronzer. Estante Gold's Body Browser. Sei lá, falar direito. Mas, esse creme aqui, gente, é assim, ó. Eu uso muito manguinho. Então, se eu for usar um vestidinho, alguma coisa mais curtinha, então é que eu passo ele pra dar uma disfarçada, tá? Eu uso mais blusa de manga. E quando eu coloco uma coisa mais regata, aí fica aquela coisa estranha, né? Então, aí você passa ele, ele já vai disfarçar. Sua perna é branquilona ou a sua perna, assim, às vezes você é um pouco mais morena também. Mas, também, é igual, tipo a Gi, né? Só usa calça. Aí, a hora que eu coloco um vestido, aí o que acontece? Dá aquela diferença. Então, você pode estar utilizando ele, que ele vai dar, vai disfarçar, tá? Veio, também, um creme de mão, creme de corpo, creme corporal, tá? E um batom. Hey, hurry up! Então, veio esse batom aqui, também, de presente aí, pelo primeiro lugar em vendas Nutrimatics. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. A cor dele. Essa cor aqui é uma cor que eu acho linda, gente. Olha que lindo. Ó, falar sério. Muito bonito esse batom. Então, tem essa cor aqui que veio de prêmio pra mim, também, tá? Então, Grupo Esmeralda, primeiro lugar em recrutamento, primeiro lugar em vendas, primeiro lugar em líder em nota 10. Aí, né? Pra fechar com chave de ouro, pra fechar com chave de ouro, nesse período aí, que foi muito difícil pra muitas líderes no Brasil, graças a Deus, por conta do recrutamento, nosso grupo, ele não caiu a venda. Ele manteve a venda. Foi muito sacrificoso, principalmente recebimento, porque eu sei que esse período é um meio complicado, mas mesmo assim, em todos os períodos, né? Desde sempre, aí, graças a Deus, nosso grupo não caiu. Nosso grupo conseguiu manter aí a venda, o recebimento. E fomos reconhecidos, novamente, por líder diamante. Estou em busca do platina, por conta desses obstáculos que a gente teve agora, fim de ano. Infelizmente, não rolou os platininha da vida, mas vai rolar daqui pra frente, se Deus quiser. Bastante trabalho aí envolvido, pra que a gente firme no platina, né? Que esse é o objetivo maior da Gi. Ai, meu Deus, coisa linda! Vamos pegar aqui. Então, eu fiquei, né, em primeiro lugar, né? Inclusive, lá na distribuição tem as plaquinhas, tá até legal. Tá o primeiro lugar, o Fred, primeiro lugar, a Gi. Aí embaixo tá o da Elisângela, que é a nossa empresária, que conseguiu também bater as metas, né? Venda, cadastro, tem as vendas lá deles, né? Das empresárias, bateu a meta. Então tá o Fred, eu, a Elisângela. Aí do lado tá eu de novo, que é a primeira em Nutrimetics. Olha que chique, gente! Ai, felicidade! Depois que enfiaram essas plaquinhas lá na distribuição, tá super contente, né? Toda vitrine tá cheia de Gisele Barbosa e Fred Seudin lá nas plaquinhas. Então, né, vamos falar aqui. Voltar, volta. Volta, Gisele, volta. Ai, gente, eu fico tão contente. Nossa, eu não aguento, eu tenho que falar. Eu falo até demais, né? Mas aí eu ganhei essa estante, nossa, estante massa, tá? Essa peça aqui eu tenho em casa. Essa peça aqui eu uso sempre pra fazer macarone. Gente, ultimamente eu não tenho tempo. Minha vida é corrida ao extremo. Então tudo que eu posso facilitar, eu facilito. Então essa peça aqui mesmo é pra cozinhar macarão. Eu ponho ali, deu tempo, tá pronto, acabou, sabe? Tipo, só mexe o molhinho. Beleza! Então essa aqui é a estante massa, 3 litros. Ela é legal pra caramba. Aqui na frente ela tem essas gradinhas. Então você põe aberta com água, macarrão. Desse lado aqui, ó, tá as marcações. Então aqui é o macarrão. Essa aqui é a quantidade de água pra cozinhar o macarrão. Embaixo o macarrão, em cima a quantidade. Então quanto mais macarrão você coloca, mais água você coloca, tá? O tempo que você vai usar também tem calando bonitinho aqui nos manual da vida, tá? Geralmente aí é entre 12 e 15 minutos, dependendo da quantidade que você for colocar. Aqui também tem um desenho explicando, bonitinho. Então eu tenho aqui a estante massa que está pra venda. Essa daqui dá pra você fazer aqueles macarrões, para... Todo tipo de macarrão, né? Só os espaguetes que não. Porque essa daqui dá perfeita pro espaguete, gente. O espaguete é comprido, então tinha que ser uma peça mais comprida. Ai, mas eu não posso fazer parafuso nessa? Pode! Eu não posso fazer, né, o outro, o espaguete nessa? Pode! Você vai quebrar no meio, né? Nessa daqui você vai colocar. Nessa daqui você vai quebrar no meio. Sem problemas algum, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que a Tupperware foi muito inteligente. Eu falo, né, fazer. Porque tem gente que não gosta de quebrar o espaguete, né? Então você pôs ele aqui, dá pra fazer lindo, maravilhoso. Mesmo sisteminha. Embaixo aqui é a quantidade de espaguete. Aí em cima é a quantidade de água, tá? Põe aberto também no micro-ondas. Da mesma forma e tem aqui, ó, a gradinha pra escorrer. Por que tem essa gradinha? Porque eu vou encaixar a tampa aqui, ó. Tirei do micro-ondas. Tá sem água. Tirei do micro-ondas, coloquei a tampa. Vou lá na minha pista, eu faço isso, ó. Ó, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Toda a água foi embora, daí é só você misturar o seu molho. Maravilha, gente. Olha que perfeição, que rápido, né? Gente, é praticidade, é tempo. Tempo ganhado. Então, olha só. Quem já tem estante massa, pode comprar essa. Olha que jogo mais maravilhoso que vocês podem informar, né? Então, tem essas duas aqui. E tem o Quick Shake vermelho, gente. Olha que quick mais maravilhoso. Esse quick aqui, ele é marsalão, né? Eu acho que posso falar que é marsala. Inclusive nos mesmos tons, tá? Muito lindo, gente. Eu gosto demais dos quick shakes. Aqui ele tem a litragem, né? Bonitinha, marcando, estampada na peça. Então, não tem perigo dele soltar, né? E o quick, vocês podem fazer de tudo. Ontem mesmo eu tava em casa. Ficou até um leitinho, coloquei com o quick. No quick shake, eu coloquei quick. Sabe quick de morango? Então, nesse quick, né? A gente fala quick. Coloquei, chacoalhei bem. Ai, tomei. Ai, que delícia! Sou criança, gente, admito. Então, vamos recapitular. Ficamos em primeiro lugar em líder nota 10. Primeiro lugar em venda no trimestre. Primeiro lugar em recrutamento. Primeiro lugar nos vanguards da distribuição que atingiram recrutamento e venda, né? Ai, já tinha ido quatro vezes lá na frente. Ai, foi pro sorteio. Primeira leva do sorteio. Vamos sortear cinco! Cinco vão ganhar! Pá! Gisele Barbosa, o senhor Odin. Gente do céu! Não sabia onde foi a minha cara. Falei, essa menina é a parecida mesmo. Meu nome tinha que ser Gisele Barbosa. Se eu tinha a parecida. Eu acho que ia dar mais certo. Então, o que que eu ganhei? Ganhei essa peça aqui no sorteio. Qual é essa peça? Gente, eu fiquei tão contente a hora que veio. Porque ali, ó, eu tenho uma de peixe, né? Que sobrou aqui uma pra venda. Se alguém quiser mais, olha, eu já vou ter mais uma. Que é a... Aqui tem carne. Aqui tem carne. Então, ganhei essa no sorteio. Essa aqui também está para venda, tá? Então, foram esses os prêmios, olha. Então, foi de sorteio. Nutrimetics. Vamos pôr aqui, ó. Nutrimetics. Nutrimetics. Recrutamento. Diamante. E por... E o que? Líder nota 10. Então, gente, foram esses os prêmios que a Gisele recebeu. Espero que vocês tenham curtido. Tenham vibrado aqui com as nossas conquistas. Assim como eu estou vibrando e passando aqui para vocês. Porque aí vocês... Não é fácil, gente. Às vezes o que eu tenho... Já ouvi muito, assim, sabe? E meio que a gente fica sabendo. Ou a gente vê na internet e tal, né? Como consegue? Trabalhando. Não tem outra forma. Ninguém bate aqui na minha porta querendo se cadastrar com a Tupperware. Ninguém bate aqui na minha porta querendo me ajudar. É a gente, assim, trabalhando mesmo. Conquistando o dia a dia, o grupo, né? Dando atenção para as meninas. Correndo atrás. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu tenho muito a melhorar. E às vezes eu deixo até a desejar. Vamos falar assim. Às vezes na correria. Uma consultora minha manda uma mensagem. Demora um pouquinho para responder. Mas, assim, eu faço o meu melhor. Eu corro atrás mesmo. Eu faço para elas crescerem. Porque se elas crescerem, né? Se eu ajudar elas, elas crescerem, o que vai acontecer? O grupo vai crescer. Elas vão ficar contentes. Elas vão ficar satisfeitas. Elas vão ganhar mais. Elas vão ter uma qualidade de vida melhor. Porque a Tupperware traz sim possibilidades, né? Da gente crescer. Da gente evoluir. Da gente ganhar mais. E o Fred, graças a Deus, a gente está com uma vida até mais estável. Assim, do que a gente estava antes da gente começar. Vocês já sabem quem me acompanha. Eu estava desempregada. Eu estava fora da minha profissão. Eu sou formada em Engenharia Ambiental, Segurança do Trabalho. Não estava conseguindo arrumar serviço, uma recolocação no mercado aí na minha área. E foi me apresentado à possibilidade de trabalhar com a Tupperware. E assim, eu vi como uma fonte mesmo, assim, não, eu vou correr atrás. Eu vou fazer disso a minha fonte de renda, né? E graças a Deus venho dando certo. A gente já teve várias conquistas, né? A gente já comprou muita coisa pra casa, passeios. Ano passado, eu já comentei, né? A gente foi pro Chile com o meu dinheiro. A gente já foi pra... A gente foi pra Fortaleza, Jericoacoara. Esse ano a gente está indo pra Cancún, no resort. Vou conhecer os golfinhos, que é meu sonho de infância, sabe? A gente conseguiu pra Orlando pela empresa. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa graças ao trabalho com a Tupperware. Lógico, não é uma empresa perfeita, né? Nenhuma empresa é perfeita. Tem os seus problemas. Às vezes, a gente peça com defeito. Às vezes, tem os probleminhas com as consultoras. A gente resolve daqui, resolve de lá. Dá um pouquinho de dor de cabeça. Ah, não vou mentir, ué. Vou falar, é maravilha. Não é, né? Tudo tem seus probleminhas. Só que a parte boa supera a parte ruim, né? Assim, que são poucos os acontecimentos, como se diz, né? Mas em qualquer empresa tem isso, né? Então, a gente tem que ir trabalhando, tem que ir sabendo lidar e ter jogo de cintura e ir acertando daqui, acertando de lá, né? Pra que todos saiam ganhando, né? Mas é isso. Acabei falando um pouquinho demais, né? Mas eu não resisti. Tinha que, sei lá, dar aquela vontade, assim, de falar. Mas é isso, gente. Fiquei até meio emocionada. Fiquei muito contente com esses reconhecimentos. Assim, é trabalho duro mesmo, gente. É dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes, eu dou uma sumidinha no zap zap lá das minhas clientes, das minhas consultoras, assim, que eu preciso dar uma respirada, sabe? Mas logo eu já volto, já respondo, sabe? Aviso, ó, gente, daqui a pouco eu volto. E a gente vai indo, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta ou compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deixa um oi, Gi, né? Que a Gi vai ficar muito contente. Se quiserem falar comigo, na descrição tem meu número, mas meu número é 19-963-788-54. Tá bom? Então, ó, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Au! 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 Au!